Olá, amigos da rádio Vibe Mundial noventa e cinco ponto sete Eveline, muito prazer estar aqui com você novamente, meu nome é Neve Toliveira Rocha, sou médico formado pela Santa Casa de São Paulo e eu tenho prazer incomensurável de estar aqui com você das dez e meia até as onze aqui nessa rádio maravilhosa, falando sobre motivação e saúde, dando a você a oportunidade de de repente ter melhor qualidade de vida, né? Então é legal, começando eu quero perguntar como é que você está? Como é que está aí na fé, na esperança, como é que está essa pandemia está te tocando muito, deixa você muito ansioso, tá aqui cárdico, mas vamos vamos dar a volta por cima aí, vamos ser mais esperançosos, vamos ter mais fé, vamos ter mais atitudes positivas, vamos voltar a sonhar, né? Cadê aqueles sonhos maravilhosos que você tinha? né? Temos que fazer, a ação é o fundamento da vitória e tudo que nós fazemos ecoa na eternidade, tudo, você deixa sua marca registrada em tudo que você faz, mesmo nas coisas que você não faz, você tem que ter atitude para que você colha os resultados que você está esperando. Agora, é fácil? Claro que não, senão todos fariam, né? Trabalhoso? Sim, com certeza, mas é possível, é possível, né? Então, repita comigo agora no começo do programa, vai lá, eu posso, vamos lá, na fé, eu posso, eu mereço, é possível e vale a pena, todos os dias, sob todos os pontos de vistas, eu vou cada vez melhor e hoje é o primeiro dia do resto de minha vida e ele é simplesmente maravilhoso. Eu sou a voz, eu sou um líder, eu sou a força de Deus, eu sou a força para o bem e a partir de hoje, na minha vida, eu prometo, eu só vou vencer, vencer e vencer. É isso, gente, tem que fazer, a palavra tem poder? Tem, tem poder de construir ou de destruir. Eu fiz umas reuniões, eu fiquei tão feliz essa semana, já pagou meu mês, meu ano, eu fiz uma reunião lá de negócios, né? Na empresa, eu estou fazendo um sistema novo, então eu estou até adiantar aqui, o pessoal que já é da Open Line há muitos anos, eu não vou uma vez, duas, três, lembra quando eu prometi aqui há alguns anos que um dia, um dia não existe, né? Mas que brevemente eu estaria fazendo a parte de internação, pois é, chegou esse momento. Então eu estou fazendo algumas reuniões, porque é diretamente comigo, reunião direto comigo, e aí uma mocinha, no dia seguinte ela foi e foi agradecer, porque ela achou que nunca na vida dela ela poderia participar de um projeto. como esse que eu verci para ela, porque é sempre, ó, a própria pessoa da casa, a mãe dela sempre falou que ela não tinha estudo e que ela não precisava estudar porque a vida tanto faz estudar ou não faz, aquelas coisas de antigamente, né? Ia para a roça e ela sempre se julgava muito, poxa, se eu tivesse estudo, se isso, se aquilo, e ela viu que tem possibilidade de você dar a volta por cima, foi agradecer e ficou toda emocionada, feliz. E eu fiquei muito feliz também, que você vê, aí eu mesmo que estou acostumado a fazer isso diariamente, vê, Vivi, a grande Vivi, Vivi Alves, grande doutor Neve, então, legal, obrigado, grande é você. E aí, como é que está aí a Espanha, hoje já está no Brasil? Né, Vivi? Foi uma vez fez junto comigo uma live espetacular, maravilhosa. Então, gente, eu falo para você, eu fiquei muito feliz, porque você vê uma palavra construtiva, ela tinha toda uma vida sendo cobrada, ela mesmo se cobrava, que ela não teve estudo, que ela não conseguia, que ela não conseguiu, e de repente, foi lá um dia só para falar que, como mudou a vida dela. Olha, gente, não durou a reunião quanto tempo, cara? É uma meia hora, né? Mais ou menos isso. Estou com minha assessora aqui hoje, ela está meio distraída ali no zap zap, mas Catarina é minha esposa. Você entendeu? Então, tipo assim, eu vou falar para você, é isso que eu vou falar, nunca, jamais, em hipótese alguma, deixe que ninguém jogue você para baixo. Fala que você não pode, fala que é impossível. Fala impossível para você, mas eu vou para frente, vou para cima. Não deixa ninguém jogar você para baixo, não. Porque, gente, a vida é tão maravilhosa, tão estupenda, e Deus criou um ser tão espetacular, tão maravilhoso. Quem é? Quem é? Quem é? Você. Você. Ou seja, por acaso, Deus criou, você lembra? Fala alguma obra de Deus aí, tão espetacular, mais maravilhosa que o ser humano? Não tem. Então, você tem que aproveitar, as pessoas ficam esperando que Deus façam as coisas para ela, mas Deus já fez, ele já te fez, já fez o dia, a noite, já fez tudo, agora é você. E desde que ele inventou o ser humano, ele nunca mais fez alguma coisa sozinho, sempre junto com o ser humano. Então, você, Vivi Alves, oficial, você é incrível, ô querida, você que é incrível, legal. Ana, Gabriela, toda, ó pessoal, eu estou aqui falando com você, estou aqui observando, tá? Depois eu dou as respostas aí, Assis, tá bom? Ingrid, um grande abraço para todos vocês, continue sintonizados aí. Então, você é a pessoa mais estupenda do planeta, então Deus já fez a parte dele, então o pessoal fica esperando, Deus dá possibilidades, né? Ele dá a possibilidade de você fazer as coisas. Se você ora, você reza, ora, pedindo para Deus, te dar coragem, ele vai te dar coragem ou vai te dar situações que tornam você corajoso? Se você pedir paciência, Deus vai te dar paciência ou vai permitir situações que façam você ser mais paciente? Você entendeu? Se você pedir a união da família com amor, Deus vai dar amor e paz para a família ou vai dar oportunidade para que você crie esse clima? Então, ele sempre deu oportunidade para tudo, é você que tem que aproveitar. Você entendeu? Então, é isso que é importante. Nós temos que ter uns pensamentos positivos, que tudo começa na mente, tudo começa na nossa mente, né? Pensamento leva a sentimento que leva a comportamento. Você começa a pensar coisas tristes, vai se sentir triste, começa a chorar. Vai pensar coisas alegres, vai se sentir feliz, começa a sorrir. Tudo na vida começa através de um sonho. Um dia um brasileiro teve um sonho, sonho de voar. Olha que coisa linda, um brasileiro, né? Inventou o avião. Então, eu falo para você, tudo começa na mente, os pensamentos criam palavras. Cuidado com as palavras, porque elas criam hábitos. Cuidado com os hábitos, porque elas criam alguns propósitos, né? Cuidado com os propósitos, porque elas podem criar o seu destino, né? Então, tem que tomar cuidado com tudo, fazer a coisa direitinho, porque pode, pode dar muito certo, pode dar muito errado, depende como você ousa fazer. Agora, use fazer e o poder lhe será dado, né? Então, as pessoas esperam muito que Deus fique fazendo as coisas, ele não faz, tá pronto já. É você que tem que tomar posse da bênção, é você que tem que tomar posse de tudo que você faz, você vai ter um, vai gerar um, alguma coisa que vai te dar um resultado, que seja o melhor possível. Tem dois momentos da nossa vida, nós podemos fazer absolutamente nada, passado e futuro. Portanto, isso resta o quê? O presente, por isso chama-se presente, uma dádiva de Deus. É o aqui e agora, é no aqui e agora que você vai realizar todos os seus sonhos. Tenha fé, fé é uma palavra pequenininha, né? Fé, a certeza das coisas que se espera, fé, né? Fé, tem que ter fé, certo? A constatação de fatos que não se vê, a certeza das coisas que se espera, tem que ter certeza, tem que ter fé, gente. Eu vejo, eu tava falando agora há pouco com a Catarina, é sobre sobre isso mesmo, é como as pessoas levam uma porradinha, já cai, fica caído, leva, tem uma decepção, já fica acuado, tem uma coisa, qualquer coisinha que acontece, as pessoas estão muito frágeis, estão muito fracas, tem que tem que orar mais, tem que pedir mais o Espírito Santo que dê reavivamento, por quê? O mundo é cruel, gente, o mundo não é um grande arco-íris como você acha que deveria ser, não, ele é cruel, ele bate, ele é duro, ele bate forte e você vai ficar de joelho, por mais durão que você seja, ele vai te deixar de joelho e você vai ficar ali de joelho se você permitir o resto da sua vida, então não tem que levantar, o segredo é você vai apanhar, vai levar porrada, mas tem que continuar na sua meta, no seu destino, na sua, o que você quer alcançar, até alcançar o que você quer, porrada vem de todo lado, você acha que para mim foi fácil? Eu sempre conto minha história aqui, estou até cansado de saber da minha história, né? É porrada atrás de porrada, mas o mundo vai te derrubar muitas vezes, a decisão se vai ficar caído, se vai se levantar, é só sua. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FM.